Viviane Vidmar A gente nunca foi um casal 100% Eu nunca fui santa e você também não E sem motivos foi buscar em outros braços O amor que sempre teve em suas mãos Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Viviane Vigibar Paro quando seus lábios tocarem os meus